O ex-presidente socialista português Mário Soares está em coma profundo. A informação foi revelada nesta segunda-feira pelo porta-voz do Hospital da Cruz Vermelha de Lisboa, José Barata. O líder socialista de 92 anos está em uma situação muito crítica. Soares foi hospitalizado no dia 13 de novembro por causas que não foram informadas. Internado no setor de cuidados intensivos, sua saúde teve uma melhor com o passar dos dias, mas no último sábado se agravou subitamente. Considerado o pai da democracia portuguesa, Soares foi presidente de 86 a 96. Além disso, foi duas vezes primeiro-ministro, ministro das Relações Exteriores, deputado europeu e fundador do Partido Socialista.